Bom dia, minha família, bom dia, minha galera, como é que tá o dia de vocês? Obrigado, meu pai, por mais um dia, vamos embora trabalhar, ao som dos galos, resenha nova acontecendo, vamos embora, vou passar aqui pra vocês, galera. Muita gente pediu a saga do calção, a saga do calção azul, se der alguns vídeos, beleza, se der poucos vídeos, beleza, quem vai fazer essa saga aqui são vocês, deixando aqui nos comentários. Mas antes de ter a saga do calção azul, o que vai acontecer pra assumir o calção azul do vovô, vocês têm que conhecer a história do calção azul, porque muitos inscritos aqui são novos, muita gente nova chegando, muita gente saindo, e assim é o ciclo da vida. Mas você que tá aqui novo e não sabe a resenha do calção azul, eu vou puxar ali com o vovô um assunto, eu sei que é alguma coisa relacionada com índio. E pra os antigos também aqui, conhecer o porquê do vovô só fazer amor com o calção azul. Se é coisa da cabeça dele, se é resenha, não sei. Então, vou puxar esse assunto, mas deixa aqui nos comentários o que você quer que aconteça com o calção azul do vovô. Resenha, saga, sequestro, suborno, a gente ter que pegar o carro pra ir buscar o calção em outro estado. Vocês que vão dizer. Então, antes de uma reflexão, reflexão da manhã tem que ter, e a história do calção. Bora sim, bora família. Aproveitando, se inscreve no canal e deixa teu like. Vamos embora. Galera, ele tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá, reflexão. Senhoras e senhores, bom dia. Valeu. Começa agora diretamente nos estúdios da rádio do nada. Na natureza, siga esse ano. Mais uma reflexão do dia. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. O pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. com o pé direito. Aquele programa que você ouve para conversar o seu time com o pé direito. Perda de sua casa um silêncio absoluto, todas as vezes apagadas, e de fundo, às vezes ele escutava alguns cochichos, e o cachorro latia em direção à porta. O Senhor Adócio imediatamente se escondeu, e percebeu que ali tinha algo errado, em sua cabeça alguém estava flutando o flancado, e era só uma questão de tempo, para aquele sentença aberto do lado de fora. O Senhor Adócio imediatamente se escutava, até que teve uma ideia, aliás, era sua única opção, com medo de ser testo perto, ele pegou um esqueiro que estava em seu bolso, e botou o fogo na casa. Quando o fogo começou a se alastrar, a entrar na casa, ele escuta algumas toses, uma grande movimentação, e pensava, peguei os vagabondos. Mata tudo, quando um monte de gente, começa a lutar flujo, e o dedo da casa pesava. O Senhor Adócio liga para a polícia, avisando que havia pegos bandidos miseráveis, que estavam lá soltando. Porém, demorou um pouco, para ver me descobrir, que quem estava dentro de sua casa, era sua esposa, com seus filhos, que estavam esperando, para fazer uma festa, seus dois. Puta que pariu! A história, evite colocar fogo em sua casa, com esteio, o teto pode cair, na dúvida, nos incentos de fósforo. Os incentos de fósforo, e não queima do mesmo jeito? Mano! Falando muito ninguém, não tem mais. Mas p relyinga. Vai para a puta que pariu, rapazes! Isso é um negócio safado, a pessoa botou foto na família todinha, a pessoa pensa que é um negócio... Olha! Vai falar, vai 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 a pessoa... Vai se lascar, óbvio! E a fé que sou safado do cara... Que efecto sou safado do cara falou muito... O que eu vou xingar lá, Lábago? Hoje eu pensei que o homem da 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 da... da.. da da... safado do poço. É a mesma, é a mesma, é a mesma coisa. Olha, não sei não velho. Não sei não. Essa porra, essa rádio de trabalho só faz conversar merda. Essa rádio de trabalho, é merda, é a mesma coisa. Meu sogra? Oi. Cê manda aqui? O que é que tu quer? Bom dia, o que foi que o senhor está gritando aí? Quebrou-se o ciscador. A pessoa acorda e pensa que vai, vai, vai. Eu vou comprar outro para o senhor. Não, tem nada não. Não precisa não. Olha, aí a pessoa... problema não é esse negócio de... Nessa missa aí, a pessoa pensa que vai é a missa. É o camarada que tem na rádio chamado conversar merda, falando merda. Mas não passa a missa também na radio, volume? É спасибо. É por isso que a mesma coisa da igreja é esse cara falando. Quando ele fala que quere o padre. O padre... O padre ainda é bacana, mas essa coisa é uma coisa malu,hou. Mas ele falou o quê? O que é que o senhor está chateado? O que é que aconteceu? Falar do tarde do Ambrósio, o Ambrósio, o Ambrósio, estava aniversariando, e quando estava aniversariando, aí o pessoal da família não foi lá, ele pegou, trocou fogo na família todinho, matou a família todinho. Oxe, ele falou isso na rádio, foi? Trocou fogo na família, foi? O pessoal pensa que é um negócio de uma reza boa, de uma coisa boa. Ah, não, mas não fique chateado com isso não, vovô, porque isso aí é para o senhor se tornar uma pessoa melhor. Ah, não, 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 com essa coisa, a pessoa dizendo que... Pessoal, pede, deixa eu falar o assunto, será que, com o senhor. Se o senhor está chateado com essas coisas pequenas, imagine eu, que ontem de noite, vou dizer aqui para o senhor... O que é que tu tem? Ontem de noite aconteceu um negócio que foi a coisa, a vergonha maior na vida que eu passei foi ontem de noite com sua filha. Que foi, mano? Vovô, vovô, enquanto o senhor está aperreado com a rádio aqui, eu estou aperreado com sua filha, porque o que eu passei... Obrigado, foi, meu filho. Obrigado, foi. O senhor promete para mim que não vai dizer a ninguém. Mané, 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 eu não sou homem de estar conversando... O senhor promete que esse assunto... Na porta de bar não, Mané, eu sou um homem de... Mãe, toda vez que eu digo um assunto ao senhor, o senhor chega lá nos velhos, no dominó, escraça. Mãe, o pessoal ali não é pessoal de estar falando nada para ninguém. É, não, uma porra, por favor. É, menino... Chega na feira do troca, todo mundo sabe da minha história. Eu cheguei lá para comprar um... Mãe, 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 Mãe. Eu cheguei lá para comprar um controle remoto. O pessoal disse, aqui não tem esse controle que tu quer não, bunda de pereba. Tu falasse para alguém essa história. Mãe, 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 Mãe. O problema dessa bunda de pereba tua, Mãe. Todo mundo sabe, Mãe. Todo mundo sabe disso. Mas vamos lá, o assunto é o seguinte. O que é que tem? O que é que tem? Bota aí um... Não, deixa, deixa. Sabe o que eu vou fazer? É melhor eu me segurar e contar para o Serginho, contar para outras pessoas do que o senhor... Você não me considera mais não, mas não é. Você não me considera mais não, é? Considera mais, eu vou dizer o assunto muito sério. Eu sou feito com o pai do seu. Agora você quando tem um problema, você vai dizer a Serginho, vai dizer a Luizinho, vai dizer aos meus meninos. O senhor tem razão. Agora que os meninos quando vêm churrapo de cachaça, dizem a todo mundo. Agora eu não sou homem de conversão de média não. Serginho? Serginho e Luizinho. Então quando vêm churrapo de cachaça, tudo eles dizem. E dizem para todo mundo na mesa, né? Para todo mundo, todo mundo. Ele dizem. Mas ele está preso na minha mão, porque eu sei um segredo pesado de Serginho aí, que eu não... Mas vamos lá. O assunto é o seguinte. Ontem de noite, vovô. Veja só. E Zaliquinha, é o seguinte, a gente tem dois filhos. E Zaliquinha, queira ou quer não, ela é muito... Ela é nova. Está com 32 anos. 32 anos. A flor da idade, vissando que só... Aí ela chegou para... Vissando não. Você respeita. Não é assim vissando não. Vissando não. Que ela não é uma cachorra? Ela está... Ela está... Está querendo. Aí olhou para mim assim e disse, hoje tem. Ela olhou para mim. Aí... Ela disse? Me intimou. Quando a mulher disse isso, ela está no... Aí eu disse... Eu disse, quem quer sou eu. Aí ela, beleza. Aí... Foi de madrugada, vovô, os meninos dormindo. Aí, coisa e tal, a gente foi para o quarto. Ela por cima de mim, gritando, puxando minha cara. Epa! Epa! Quer filmar? Pega a filmadora. Vai para eu, depois vê. Você vai me dizer os detalhes? É segredo? Você vai me dizer os detalhes? Aí... É só dizer que aconteceu o caso. Não, está bom. Não, está bom. Não entendo, não entendo. O senhor tem razão. Aí está dizendo que... Aí deu uma deuda de mim, puxou ainda... Aí vai... Vai dizer tudinho, os detalhes tudinho, é mané. Tá pra... Tá... Vecou a marca na minha bunda, tá pra aquela bala, que agora gosta. Arrancou as perebras da sua bunda? Fez as preliminares todinha, com todo o respeito com o senhor. Aí quando foi na hora, aí olhou para mim, aí vai ficar nessa... Aí sabe o que aconteceu? Começou a rir ela. Rindo de mim. Aí eu disse, que foi meu amor? Ela... Que foi isso aí? Olha para baixo. Não funcionou. Brocha. É... Agora fica só entre nós, gente. Eu ontem... Foi mesmo, né? Eu ontem... Ajeitou, mandou ela... Ela... Fez de tudo. Fez de tudo. Fez de tudo. Mole, mole. Mole, mole. Para que serve um negócio desse? Mole. Tem um negócio parecendo um cavalo, mas mole. Feito uma borracha velha, acabada. É mesmo. Só mais sozinho. Sozinho com um negocinho desse, desse tamanhinho, mas funcionando direitinho. Tá? Boa. O senhor humilha mesmo a pessoa. Mas para que? Para que o camarada tem uma mangueira... e a mangueira não funcionar. Vovô, a cabeça da pessoa tem hora que não está boa, não. Se eu vim conversar com o senhor, o senhor é um pai para mim, e tu ficar me humilhando é melhor eu sair. Mané. É melhor eu não estar conversando contigo. Mané. Mané, eu vou dizer um negócio a você, meu filho. Vou dizer um negócio a você. Oxi. Mas, meu filho... Aí deixa eu contar um negócio para o senhor. Aí Zaliquinha foi e dormiu com raiva de mim. Você fica satiado, né, Mané? Eu fico com medo, né, vovô? Tenha cuidado. Tenha cuidado que... Eu vou dizer um negócio. O que? Garanhão é batendo um no outro, viu? Trabalhador é difícil. Agora, garanhão é... Já fica de hoje. Para que? Minha filha com uma malapa de mulher daquela, os cabra querendo pegar ela, né, vovô? Tu está dizendo que tu está falando... Vovô. Tu está do meu lado. Tu está dizendo para eu tomar cuidado. Mas não é não, não é? Se você não funcionar, vai ter que funcione. Quer isso, vovô? Fica do meu... Ela é nova e bonita, meu filho. Meu medo não está aí, vovô. Eu estou com 37 anos, vovô. Aconteceu isso. Isso aconteceu de um jeito que ficou mole e mole. Até para mijar, eu mijei o pé. Ah, meu Deus. Oi, vovô. Estou dizendo sério ao senhor. Agora... Está acabado. Eu queria até falar isso aqui com o senhor. Só entre a gente aqui. Está acabado. Ajuda eu, pô. Ajuda eu. Sabe por quê, vovô? Eu estou casado com sua filha faz nove anos, vovô. E eu não quero acabar porque eu estou para baixo assim, não, pô. Izaliquinha foi e ela se arretou, viu? Se arretou porque eu já estava de quatro assim. Ela, ela... Aí ela viu, sabe? Ela olhou e disse que porra é essa? Aí quando ela viu, mole, sabe, vovô? Ela se arretou, né, mané? Para quê? Vamos lá de caderno coisa? Mole, mole. Aí eu lhe pergunto. Por favor, meu senhor. Fica só entre a gente. Não espalhe isso para ninguém, não. Porque eu estou com vergonha. Não é uma coisa que eu estou com vergonha. Que eu vou lhe falar sério mesmo. Mané, mané. Nunca eu falei isso para ninguém. Eu estava morto em vergonha, sabe? Não, não, mané, mané, mané. Mas tudo no mundo está jeito, mané. Tudo no mundo está jeito, mano. Aí eu queria saber se o senhor tem algum remédio, se o senhor tem alguma superstição. Olha, deixa eu dizer um negócio a você. Deixa eu dizer um negócio a você. Alguma coisa assim. Você, você... Já sei. Me empresta teu calção? Já sei. Já sei. Pronto. Tá? Me empresta teu calção? Que eu vejo hoje. Se eu me dar ele hoje, eu prometo que eu não vou sujar ele, não.